Fala aí, aqui é o Felipe Silveira, hoje eu vou mostrar sobre o AIUX, que é um script, um plugin para o After Effects e também para o Sketch e para o Figma, que permite você levar tanto o Figma quanto o Sketch para o After Effects. O nosso foco aqui nessa aula vai ser em relação ao Figma, vamos ter uma outra aula sobre o Sketch especificamente, mas vamos começar aqui mostrando principalmente como você baixar e instalar o AIUX. Então aqui é o site, o AIUX.io, que eu vou botar aqui na descrição do vídeo, aqui é só você chegar em Download e você vai ter aqui a última versão para você baixar, clicando aqui você já faz o Download, ele vai dar um arquivo compactado, depois você vai te compactar, aí ele vai te dar aqui essa pasta que vão ter esses arquivos. No caso, a gente vai começar instalando a parte do After Effects, o AIUX no After Effects, então ele vai usar esse arquivo que é do ZXP. E aqui, para a gente instalar aqui, a gente pode primeiro, a gente pode ou clicar nessa URL aqui, se a gente quiser ver informação de como instalar, ou aqui se voltarmos na página do AIUX, tem essa parte aqui, Install. e aí ele explica como é que você instala cada um desses softwares, né? Aqui vamos fazer o AIUX no After pelo ZXP, aqui tem um link que ele já abre essa página aqui do AIScript, onde você pode baixar tanto para o Mac quanto para o Windows, e é super tranquilo a maneira de instalar. A primeira coisa que a gente fazer é garantir que o After está fechado, e depois do After fechado, nós vamos abrir o ZXP, e ele vai aparecer mais ou menos como isso aqui, esse aqui é o ZXP. Depois é só a gente abrir o nosso arquivo, onde está o After Effects, e arrastar para dentro dele. Assim ele vai já instalar dentro do After, bom, e aí ele fala aqui, foi instalado com sucesso, vai estar dentro de Window Extensions. Então a gente vai aqui agora rapidinho no After, é só para ver o ZXP, o AIUX, na verdade, instalado no After. Então aqui no After, está aqui dentro dele, dentro de Window Extension, vamos ter aqui o AIUX. Então você pode, ele normalmente vai vir aqui solto, na verdade, ele vai estar solto por aqui, e você pode encaixá-lo em qualquer lugar que funcione melhor dentro do seu After. Aqui eu vou botar aqui do lado, ajeitar um pouco o tamanho dele. E beleza, então isso aqui é a parte inicial do que a gente vai fazer dentro do After. Então a segunda parte, a gente fez aqui a instalação do AIUX dentro do After, a segunda parte é instalar agora no nosso Figma. Então a gente tem aqui o arquivo do Figma, e no Figma o processo é um pouco diferente. Se a gente voltar aqui no site do AIUX, nós vamos ver que a parte de instalação, ele fala, isso aqui é para quem trabalha no Google, então para nós que não trabalhando no Google, caso seja essa pessoa, beleza. Mas aqui ele fala que o principal é a gente usar o Figma Desktop. Então aqui eu tenho o meu Figma Desktop, e aqui nele o processo é bem tranquilo. Então a gente vai aqui em Plugin, Development, e vai ter Import Plugin from Manifest. Você clicando aqui, você vai na pasta do AIUX, dentro do Figma, esse manifest.json é o arquivo que a gente vai usar para poder instalar. Agora uma coisa muito importante, aqui no próprio site mesmo do AIUX, ele fala que você vai usar, o Figma vai usar o local onde está esse arquivo daqui do manifest como o local do plugin. Então ele recomenda você mover isso para alguma outra pasta, que não fique, por exemplo, em Downloads ou coisa assim, para não correr o risco de você deletar isso depois e você perder o plugin, beleza. Então agora que a gente instalou aqui, tanto no After, o AIUX, quanto no Figma, nós vamos começar o processo de importar. Vamos começar primeiro mostrando o After Effects aqui, ele tem duas opções. Então uma delas é a New Comp, o que significa que ele vai criar, na hora que você importar, ele vai criar uma nova composição com o design, com a UI que você trouxe do Figma. E outra opção é o Current, que ele vai aproveitar a comp que você já tem criada no After e vai importar para dentro da composição que está ali. Então antes de a gente ir no Figma para poder mexer ali e mandar realmente para o After, a gente tem que ajustar no After para entender como é que a gente quer de fato. Aqui eu vou botar para criar uma nova composição, ele me dá essa opção aqui primeiro de escolher um local para salvar a imagem. O que acontece? Se tiver alguma imagem dentro do nosso arquivo do Figma, ele precisa ser salvo de alguma maneira no computador para que o After possa importar isso para dentro dele. Então aqui a gente escolhe qual é a pasta que vai ser utilizada. Então se você tem um projetinho do After, você aproveita esse projeto do After, essa pasta, e linka ela para que as imagens do Figma vá para lá. E fora aqui a gente tem depois o Multiplier, que é o quanto, digamos, que ele vai escalonar. Lembrando que no Figma muita coisa está ali em vetorial, já no After a gente trabalha em pixels. Então aqui normalmente 2x, 3x, dependendo, vai ser o suficiente para você trabalhar no After com uma boa resolução. Então assim, a princípio nós vamos botar só, ajustar esses parâmetros aqui, depois eu vou explicar um pouco mais do que tem aqui embaixo. Mas agora beleza, vamos voltar aqui no Figma, e nele eu vou mostrar o app. Então aqui dentro dos plugins, vou mostrar o app aqui, é o script do Iux. Então esse aqui é o Iux. Você vê que aí tem a opção aqui já, Send Selection to After Effects. Então é enviar a seleção para o After. E você tem outras opções aqui. Vou mostrar um pouco essas opções, só falar um pouco sobre elas, a gente não vai usar aqui agora. Mas essa primeira opção, o Export Reference Image, ela é importante para alinhar alguns elementos que eles podem sair desalinhados na hora de importar. Então acontece, às vezes a gente vai importar aqui, principalmente o que é imagem, assim, text layer, alguma imagem que tem rotação, na hora de chegar no After, é comum, é reconhecido que algumas coisas saem um pouco de alinhamento. Então esse Export Reference Image, ele vai exportar uma imagem PNG ali, como referência, para você usar no After e realinhar qualquer coisa depois. Também a gente tem aqui o Rasterize Layer on Export, que seria algo que é bem útil, assim, para enviar qualquer elemento do Figma que a gente quiser, com uma imagem PNG para o After. A única coisa que você precisa fazer é renomear qualquer layer, qualquer elemento, com um asterisco na frente. Por isso que ele tem esse símbolo aqui de asterisco. Ele vai pegar o que tem asterisco na frente e vai mandar para o After com o PNG. Então, assim, ele é bem útil, assim, para ícones, para grupos de hierarquia complexo, ou mesmo qualquer coisa que não precise ser animada e que pode sair mais otimizado, trazendo como uma única imagem para dentro do After. Então, para aqui, para a nossa aula, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar esse grupo todo aqui, né, essa layer toda aqui, essa janela, e vamos mandar para o After. A gente clica aqui, ó, pum, você vê que começa a dar uma pequena carregadinha ali. E agora a gente só esperar que ele vai automaticamente já abrir, ó, o After Effects, agora ele fez o que é agora, e estamos aqui dentro do After. Aqui a princípio, deixa eu ver, se eu botar aqui para o Figma, a gente não tem, acho que não tem muito um desalinhamento, algumas coisas, você vê que aqui, tá vendo, o botão, o login, os textos estão um pouco para cima, como eu falei, texto é uma questão. Se a gente quisesse, por exemplo, mandar com essa reference image, né, eu ia mandar aqui para o After, ele ia escolher algum lugar para que eu colocasse isso daqui, e aí, vamos lá, ele vai abrir no After e vai me trazer essa imagem de referência, tá vendo, ó, ele criou uma nova composição, porque eu botei uma nova composição, e ele jogou aqui, ó, em cima, um PNG de referência, que depois eu posso usar para realmente alinhar no After, de acordo com a interface como ela era de fato dentro do Figma. Mas, isso aqui é claro, uma coisa que você vai fazer depois, mas eu quero um mostro que acontece quando você importa para o After, né, porque, obviamente, são programas diferentes, então eles vão ser tratados, né, certos grupos, imagens e tal, vão ser tratados de maneira diferente. Então, uma das coisas, as primeiras coisas que a gente nota aqui, é a quantidade de layer que a gente tem dentro dessa única tela. Você vê aqui, ó, são, caraca, 280 layers somente nisso daqui. E o que acontece? Se a gente ver, a gente tem muito elemento aqui, que nada mais é do que grupo dentro de grupo, dentro de grupo, dentro de grupo, o que no Figma faz sentido para a questão de organização, mas no After, como a gente não tem, né, grupos, eles acabam vindo dessa maneira aqui, para que a gente possa, de certa forma, organizar as coisas, alinhar. Você vê que, por exemplo, a gente tem um elemento aqui que está com várias coisas ligadas nele, né, se a gente habilitar aqui, né, a gente vê que é um login, está basicamente, isso aqui tudo está ligado nele, na verdade, né, aqui tudo acaba que está ligado nesse elemento. Se a gente pega um outro elemento aqui, a gente vê que tem várias coisas também que estão conectadas. Enfim, uma maneira que você pode ver é, se a gente ligar aqui o shy, ele vai esconder tudo aquilo que eram os grupos, está vendo? A gente consegue trabalhar, obviamente, de forma mais tranquila, mas lembrando que ainda existem aqueles grupos, ainda estão ligados, são uma guide layer, né, que tem esse símbolo na frente, ele é uma guide layer. Só que a gente tem, o processo agora, na verdade, seria de limpar isso aqui tudo para que a gente possa trabalhar melhor a animação. Então, uma maneira que você pode fazer é simplesmente olhar o que é guide layer, chegar aqui, deletar, chegar aqui, selecionar, deletar. Você vê que tudo que não está aparecendo, está vendo? Você pode deletar e não vai afetar em nada o que está aparecendo na nossa composição. Porém, existe uma maneira mais inteligente de fazer isso, né, você não precisa ficar ali deletando layer por layer. Se a gente vir aqui agora, dentro do Aux, no After, a gente tem essa opção aqui. Primeiro, a gente pode apertar esse toggle, guide layer visibility, que ele vai habilitar tudo o que é guide layer, e a gente vai clicar, você vai ver que, tipo, tem um grupo, deixa eu pegar um aqui, ó. Tem um grupo da moeda, tem um grupo do title. Então, deixa eu tirar essa referência. Ó, tem um grupo que é só para isso daqui, ó, está vendo? Se eu pegar, eu vou mexer só essa parte daqui. Então, a gente pode botar aqui para habilitar ou desabilitar tudo o que for guide layer, e a gente tem a oportunidade de deletar essas group layers. Então, lembrando aqui, né, a gente está com 280 layers aqui, 280 camadas. Se eu clico aqui para deletar esse grupo, a gente espera um pouquinho ele processar, e pronto. E aí, a gente foi de 280 para 107 elementos. Então, são realmente as camadas, as coisas que existem aqui, né? Aqui, claro, nessa ilustração, ele pega, no fim das contas, cada um desses tracinhos, que você vê, ele é um shape layer diferente, está vendo? Então, obviamente, claro, poderia ser muito mais otimizado. Se for uma coisa que não vai ser animada, a gente pode, ali, lembrando, botar no Figma e botar para dar um rasterize, né? Para ele vir, na verdade, como uma imagem somente, para trabalhar no after. Mas, beleza. Então, essa é uma maneira de importar, né? E depois limpar. Mas também a gente tem um outro processo aqui. Se a gente olhar aqui em cima, a gente tem essa opção precomp groups, que eu não habilitei antes. Se eu habilitar agora, voltar aqui no Figma. Vou tirar aqui a referência, porque a gente já vai usar. Vou importar o mesmo grupo aqui, a mesma tela. Mandar para o after. Esperar novamente esse processo, né? É pensar que, pô, ele tem que pegar tudo que está no Figma, de certa forma, converter, identificar com um shape layer e depois abrir no after effect. Então, acontece. Aqui no Figma, no after, na verdade, ele me deu tudo o que era um grupo dentro de uma pré-composição. Se a gente voltar nesse primeiro, que não foi o que a gente limpou, a gente vê que essa guide layer é uma guide layer que controlava tudo, né? Então, por isso, quando a gente importa, vem no final uma pré-composição apenas. Só que a gente tem essa opção aqui, ó, de unprecomp, né? De expandir essa pré-composição. Então, ele vai pegar aquela pré-composição que eu selecionei e vai abrir o que está ali dentro. Então, nisso, ó, já ficou mais fácil. A gente tem os grupos aqui, ó, do título, da ilustração, essa parte aqui do e-mail, da senha. Então, são duas maneiras diferentes que a gente tem de importar do Figma para dentro do after. Bem tranquilo, no fim das contas, né? Uma outra opção, né? Que eu falei, a gente podia mandar para dentro do que está atual. Então, se quiser fazer como a gente só um teste rapidinho aqui, vamos pegar, às vezes, vamos pegar um alimento como esse menu aqui e importar lá para o after. Ele vai jogar isso, né? Vou botar aqui e selecionar a pasta, né? Obviamente. Ele vai jogar isso para dentro daquela pré-composição que já tinha aquela tela anti-login, ó. Está vendo? E como, igual anteriormente, ó, ele fez uma layer só, menu. E lembrando aqui, ó, os textos costumam ficar desalinhados. Então, é sempre importante você chegar e exportar com uma imagem de referência porque isso vai ajudar. Aqui, como tinha uma foto aqui em cima por conta do usuário, ele me deu aquela opção de selecionar uma pasta. Se eu aqui no after já selecionasse através disso daqui, ele não ia me perguntar aquilo e todas as imagens iam direto para essa pasta. Então, aqui, eu posso, por exemplo, pegar o que a gente tinha antes aqui para ele compor e nós vamos ter ali o menu dessa parte ou eu posso pegar aqui e desprecompor, né? Digamos assim, né? A gente vai abrir novamente o que estava ali dentro e a gente vai ter os elementos, né? De forma aí isolada também dessa nova pré-composição. Então, é isso. Esse é o processo aí de a gente importar do Figma para o after. Numa próxima aula, eu vou falar sobre como a gente importar do Sketch também para o After Effects. O sistema é muito parecido, é bem semelhante a esse. Então, fica de olho aí para a próxima aula. Aqui foi o Felipe Silveira e até a próxima. Valeu!